Vamos lá, o que nós temos aí de notícia propriamente? Líderes europeus classificam a invasão da Ucrânia pela Rússia como a maior crise militar no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O governo da Ucrânia fala em 57 mortes, 169 feridos até agora em decorrência dos ataques russos que ocorrem pelo ar, mar e também pela terra. Vídeos que circulam pela imprensa internacional, redes sociais, mostram um bombardeio na Ucrânia. Moscou vai conquistando posições no país vizinho, militares russos já dominaram o aeroporto militar perto de Kiev e capturaram a usina nuclear de Chernobyl. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como você disse já, Reinaldo, pediu ajuda ao Ocidente e disse que a Rússia quer levantar uma nova cortina de ferro em toda a Europa. É isso, é essa a tese da nova cortina de ferro. Bom, então aí ele vai ter que invadir também os países bálticos, que aliás eram soviéticos, vai invadir? Ele vai invadir toda a Europa, que hoje está, todos os países antes comunistas, que hoje pertencem à OTAN? Isso é uma brincadeira. Olha, a questão aí é outra, a questão aí é outra. Nós não sabemos ainda qual é a do Putin. Até onde se sabe, as incursões estão sendo incursões aéreas, mas não está havendo ocupação de território. O infantaria, meu, vou lá, vou tomar e acabou, isso aqui passa a ser Rússia. Eu não acho que vai ser isso. Seria muito difícil manter isso. Ocupações dessa natureza, por menores que sejam os países, dão uma trabalheira dos diabos. Aliás, e a Ucrânia nem é tão pequena. Então aí vamos ver. Parece que a estratégia é um pouco uma expedição punitiva, vai, destrói a infraestrutura e a diz, agora vamos conversar. E não a ocupação terrestre do país. Que aí sim pode virar uma carnificina. Agora, o governo ucraniano está convocando a população a se armar. E eu acho que isso dá dimensão da irresponsabilidade deste palhaço que governa a Ucrânia. O Putin é um tirano? É. E o Zulesky é um palhaço. É isso. Ah, ninguém vai me chamar para fazer comentário. Não, não preciso, estou fazendo aqui. O que diz a Rússia? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou que Vladimir Putin está disposto a negociar os termos da rendição de Kiev. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, também se manifestou mais cedo e diz que o país estará sempre pronto para o diálogo que nos leve de volta à justiça e princípios da Carta da ONU. O presidente Vladimir Putin afirmou num pronunciamento oficial que as operações na Ucrânia são uma resposta ao avanço da OTAN na Europa. O líder russo diz que o país não se sente seguro e que não pode se desenvolver enquanto houver uma ameaça permanente no território ucraniano, do território. O presidente da Rússia afirmou ainda que as sanções de líderes do Ocidente não vão afetar o país e que o governo tem os meios necessários para manter as atividades militares na Ucrânia pelo tempo que assim desejar. A sanção, eu já disse, a sanção que poderia ser devastadora para a Rússia seria, por ontem, que a Rússia não pertence mais ao sistema de compensação internacional. Não vão fazer isso? Eu acho que não. Que aí realmente mergulharia o mundo num caos econômico. Porque, por exemplo, a China não aceitaria. Então, não vai acontecer. Só as sanções a esse ou aquele setor da economia, bloqueio de recursos, isso não muda. Isso não muda. Agora, isso deveria ter sido calculado desde sempre. É preciso saber com que tamanho de vara você cutuca a onça, né? Ainda que no fim, coitada da onça, ela está em extinção. Mas é perigoso você cutucar uma onça. Não vai assim, olha, eu vou cutucar essa onça aqui, Bob, porque eu sei que ela está em extinção. A onça está em extinção para cutucar essa. Não vai dar certo. Ela cobre a sua cabeça. Não é assim que funcionam as coisas.